Mas dá pra entrar firme É, mas ele tá de boa Ele não vai querer brincar nas curvas não O problema é esse, a gente vai reduzir junto com eles aqui E como a moto é muito arrancada, se ele quiser mesmo Com a máquina pra trabalhar Aí é foda, aí não sobra nem história pra nós Vamos que bom Ali também a brincadeira é 360, né? Tô acabando de curar uma gripe também Tá vendo que o sol tá bonito, mas tá frio pra caramba Aqui nessa região centro-oeste de Minas Tô ainda ali em Santo Antônio do Amparo Mas ainda volto hoje ainda Coisa rápida, bate e volta Nossa, aquela motoca lá na frente Ela, nas curvas aí Parece que o escapamento vai encostar no chão Vamos lá, vamos pegar a outra lá Filmei bastante essa aqui Vamos lá na outra, né? É, mas ele também, eu acho que ele vai também Ele bacaiou aqui a curva, mas Na reta aqui a gente passa Essa 1300 Cylindrations O pneuzão aí, 200 Tá estourando de largura, hein, véi Top demais Agora, se eu não ficar esperto Ele vai esculachar nessa subida aqui Porque ali tem força, né? Aí eu não posso ficar de bobeira não A motoca tem força E a 300 300 aqui Tem pra competir com a A mesmo Vamos que vamos Rachinha, carabuza Vamos lá Não vai nada, uai Se fosse o babinho da Hornet Já dá pra lá Na raia rusa Mas aqui, qualquer hora Ela não pode me passar, né? Não tem jeito, não Não, não tem jeito, não tem jeito Aplausos Vamos que vamos né pessoal Já está chegando nas 10 horas e 28 Da manhã O estando já está começando a ficar Com fome já Aplausos